Senhoras e senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovada. Expediente. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados na mesa. Hora do dia. Bloco de redação final. Apreciação da redação final do item 1 da pauta. Em votação à redação final. Os senhores deputados e senhoras deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovada. Inversões. Há sobre a mesa a seguinte lista de versões de pauta. Número 6, a pedido do deputado Betinho Gomes. Número 16, da Érica Cocay. O item 25. O item 39. O item 7. O 17. O 10. O 15. O item 18. O item 42. O item 28. O item 47. O item 8. O item 14. O item 44. O item 11. E o item 33. Submeta a votos a inversão proposta. Senhor presidente, pela ordem. Nós temos aí um pedido de retirada de pauta sobre o item 1, que é o que trata sobre o voto distrital misto nas eleições proporcionais. E me parece, segundo contatos prévios que fizemos, que vários partidos apoiam esse nosso pedido de retirada de pauta. Então, nós queríamos saber de vossa excelência, para evitar que a sessão de hoje possa incorrer na mesma conclusão da sessão passada, onde praticamente a obstrução derrubou toda a pauta, porque nós não vamos abrir mão de fazer essa obstrução. Então, nós queríamos solicitar de vossa excelência, se vossa excelência não poderia retirar de ofício esse item, para que a gente pudesse seguir com a pauta normal da comissão. Não havendo acordo nesse sentido, nós manteremos a obstrução, porque entendemos que esse tema é um tema extremamente complexo. O voto foi mudado no dia de ontem, ou seja, tinha um parecer feito, esse parecer foi alterado ontem. Ou seja, nós nem conhecemos previamente um tema tão importante para mudar o sistema de escolha do nosso país, que foi amplamente discutido nessa casa já por várias vezes e não se encontra um consenso. Então, eu acredito que não é dessa forma que nós conseguiremos evoluir positivamente para se encontrar uma solução para esse assunto. Não havendo acordo, o PRB mantém a obstrução e pede a retirada de pauta do projeto que trata sobre o voto distrital misto nas eleições proporcionais. Sr. Deputado Hugo Mota, senhores deputados, eu entendo que nós podemos rejeitar a inversão de pauta, seria a melhor forma e seguiria a ordem normal, para que a gente pudesse... É, porque eu não posso, infelizmente, retirar de ofício, porque a pauta é da comissão, jamais pertence à alçada do presidente. Agora, o que nós podemos fazer é rejeitar a ordem, a inversão... Presidente, me permita, na condição de relator da matéria, apenas fazer uma contraditada. Primeiro, nós construímos todos um procedimento, várias bancadas tomaram conhecimento dessa discussão, algumas não mandaram sequer representantes, e, obviamente, que esse tema precisa ser discutido. Eu acho que a Comissão de Justiça não pode deixar de debater, mesmo que seja para rejeitar, mas o debate é necessário. E vou ficar achando muito estranho que um procedimento usual aqui na Comissão de Justiça, que é de garantir as inversões, que é o direito do parlamentar, apenas por conta desse ponto específico, se derrote a inversão de pauta, embora compreendendo que seja regimental também. Agora, vai parecer algo apenas dirigido a esse projeto e dirigido a esse parlamentar que está buscando realizar o debate. Então, eu pediria a manutenção da inversão e que vamos para o debate, vamos ao voto, não tem nenhum problema. Sr. Presidente, só para deixar clara a V. Exª, nós vamos concordar com a V. Exª derrotando a inversão de pauta, vamos evoluir nesse sentido, mas o item continua na pauta, porque ele é o item 6, então nós vamos aqui estar só sobrestando uma discussão que vai chegar obrigatoriamente nele. Então, nós vamos fazer o que a V. Exª está sugerindo, para que a pauta possa seguir, nós queremos aqui debater os outros itens da pauta, mas, no momento em que ele entrar, eu quero já avisar que o PRB entrará com o pedido de retirada de pauta no item 6, que é o projeto que nós estamos discutindo. Submeta, então, a votos, a inversão da pauta. Presidente, o item 39 está na inversão da pauta? Está, está, está. Está, sim. Sr. Presidente, se a V. Exª pode esclarecer? Então, a proposta seria, se votarmos contra a inversão, ela fica... Rejeitar a inversão de pauta, simplesmente. V. Exª nos dá um minuto para analisar a pauta mesmo? Sim. Esse item mais polêmico, ele está em que lugar da inversão da pauta? Na inversão da pauta é a primeira. Nós não podemos fazer um acordo e colocar ele no final da inversão da pauta? Porque aí, pelo menos, não cai a sessão. Esse Betinho, vamos aguardar aqui, o Betinho Friquen. Presidente, já estou aqui e já abri mão na reunião passada para tentar construir um acordo. Sr. Presidente, não pode... Veja, ninguém pode dizer que esse relator está sendo inflexível. Fiz isso, fiz o gesto de retirar o projeto. E não é possível que o meu direito, como parlamentar, de apresentar a inversão, cheguei aqui cedo, garantir a inversão, e, por conta do projeto, queiram simplesmente colocar para trás e evitar a discussão. Eu, sinceramente, acho que isso chega a ser desrespeitoso comigo. Então, estou fazendo todo o esforço de ouvir as bancadas, de dialogar com as assessorias, de dialogar com os deputados interessados no assunto, que estão aqui de maneira permanente, refletindo, trazendo suas considerações. Isso tudo de maneira respeitosa. Agora, me sentirei desrespeitado se só o item que eu conseguir inverter como primeiro tem que passar para o último da fila, somente porque não quer se discutir o assunto. Isso eu não posso concordar. Senhor presidente, apenas para contribuir, a sugestão que faço aos colegas parlamentares é que nós aprovemos a lista de inversão e, quando chegar nesse item, não havendo concorrência... É o primeiro item. Então, não tem que enfrentar. Então, não é a opção. Deputado Marcos Rogério, é melhor não aprovar a lista de inversão. Vamos colocar em votação. Votamos a lista e vamos para a retirada de voto. Não, senhor presidente, não há... Eu sugiro analisar individualmente cada pedido de inversão. Não pode. Não pode a lista completa. Eu creio que a proposta do presidente de não fazermos a inversão é ainda aquela que nos dá um prazo de conversarmos sobre o conteúdo da matéria relatada pelo deputado Betinho. Então, nós vamos nesse sentido. Presidente, esse tema de todas as tentativas de conversa que foram preparadas, produzidas e montadas, os interlocutores que se manifestaram com essa intenção, como é o caso da deputada Rosário acaba de fazer, não compareceram. Então, todos esses procedimentos são protelatórios. O que se deseja é botar esse tema em debate, é ler o relatório e botar em debate. Se o relatório tem modificações, que se leia, que se faça o debate e vamos discutir. não é um tema que vai ser resolvido nessa sessão ou até o final desse mês de dezembro. É um tema que vai ser trabalhado para que nós possamos aprofundar um debate importante e que divide opiniões e, por isso, se torna ainda mais importante. Presidente, vou submeter a votos à inversão de pauta. Só mais um minuto, por favor. Embora eu tenha consciência aqui que as bancadas que propuseram, inclusive o acordo da semana passada, vão dizer que não estão se sentindo atendidas, porque acho que não foi alterado o suficiente, mas é apenas registrar que a maioria absoluta das sugestões que foram apresentadas, nós acatamos. Obviamente, não foi possível acatar todas, mas a maioria foram sete alterações feitas no relatório a pedido de várias bancadas. E, a princípio, o acordo seria tentar construir um texto que fosse mais próximo do concessual possível e garantir apenas a leitura. Nada mais do que isso. Não quero fazer... Até porque vai ser pedido vistas, naturalmente. Inclusive, na semana passada, o acordo é sugerido por mim. Seria fazer a leitura do relatório e não definir uma data de votação para dar tempo para novas negociações. Então, o que eu peço aqui é somente isso. Que façamos a leitura, terá as vistas. Não precisa agendar a data de votação do projeto. As vistas são duas sessões, mas a gente pode prorrogar um pouco mais isso para tirar dúvidas. Esse projeto não vai a plenário esse ano da Casa. Então, eu vejo como razoável apenas fazer a leitura do projeto, nada mais. E aí segue a pauta da Comissão de Justiça. É o apelo que faço nesse instante. Apenas fazer a leitura e estaria aberto para as discussões e sugestões que poderão vir durante esse processo até o final dessa legislatura. Senhor presidente, eu participei ativamente de todas as reuniões que aconteceram na semana passada e nessa semana, na tentativa de ver se havia possibilidade de melhorar o projeto e avaliar se, de fato, esse seria o melhor modelo. Mas, após todas as reuniões, que eu pessoalmente participei, não considero que o relator realmente resolveu os problemas e os questionamentos que foram levantados. Inclusive, o principal deles, tirando aqui o mérito, porque estamos na Comissão de Constituição e Justiça, que é a questão da constitucionalidade. Porque a correção não traz um fator corretivo. Ele apenas modifica fazendo 40% no distrito, 60% via lista fechada, sem fator de correção. O que não possibilitaria votar esse projeto por lei ordinária, e sim por uma PEC. Então, o principal problema, que é o problema da constitucionalidade, esse sequer foi resolvido. A questão das mulheres também não foi resolvida. Esse projeto, na forma como está escrito, ele impedirá a participação efetiva das mulheres. Porque está sendo proposto que a cada três homens numa lista, numa lista que é composta também por quem já está no distrito, é entre uma mulher. É difícil. Uma bancada vai ter que eleger no mínimo quatro para entrar uma mulher. Então, nós vamos diminuir a participação feminina aqui. Fora todas as outras questões que nós levantamos nesse projeto, e que não foram respondidas. As questões, por exemplo, de como é que você faz uma campanha de televisão, porque vira uma campanha majoritária nos distritos. No meu estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, seriam 18 distritos. Não pode ter coligação. Você imagina um partido com 30 segundos de televisão, a gente só tem Globo, Recó, SBT, Rede TV. Você não tem muitas geradoras no Brasil. Você está falando de distritos no estado do Rio de Janeiro, de aproximadamente 700 mil pessoas. Em São Paulo, de aproximadamente um milhão de pessoas. Como é que eu vou dividir 30 segundos de televisão em 18 campanhas majoritárias? Dois segundos para cada uma? E ninguém responde essas perguntas. Ah, não, isso a gente vê depois, a gente vê depois. Eu não posso deixar para depois a discussão da participação da mulher. Eu não posso deixar para depois a discussão da constitucionalidade. Eu não posso deixar para depois a questão da discussão do fundo partidário, do tempo de televisão. Aliás, ontem, ainda gerou uma dúvida, inclusive, sobre domicílio eleitoral. Eu tenho o meu título eleitoral em um determinado domicílio. Eu tenho que concorrer naquele distrito? Eu posso concorrer em outro distrito? Porque deixar isso em aberto, dentro do projeto, é um problema. Então, quando a gente fez o acordo na semana passada, a tentativa do acordo era para entender o seguinte, qual será efetivamente o projeto que será discutido, para ver se faria um substitutivo, para tentar discutir uma proposta mais amena e permitir ler. Só que, na verdade, essa proposta não teve avanço. Ontem, por exemplo, a direção nacional do meu partido disse que o partido não está pronto para essa discussão, que, a princípio, é contrário. Então, eu aqui não me represento apenas, eu represento também o meu partido, assim como o PRB, assim como o PT, assim como outras bancas PTB, assim como outras bancadas que estão se manifestando. Então, só para concluir, senhor presidente, eu acho extremamente equivocado que a gente tenha aprovado aqui uma reforma política em 2015, outra em 2017. A reforma de 2017 já impôs aqui uma série de cláusulas importantes, como a cláusula de desempenho, que reduziu, só 21 partidos cumpriram essa cláusula. Na próxima eleição, você vai reduzir ainda mais o número de partidos. Isso significa que você vai ter uma melhor distribuição do tempo de televisão, uma melhor distribuição do fundo partidário. A gente aprova um modelo, a gente nem testa esse modelo. A gente já quer mudar de novo. E o pior, mudar no final de uma legislatura, quando mais de 50% da nova Câmara não está aqui para fazer essa discussão. Então, no nosso entendimento, do PROS, do nosso partido, permitir só ler, não é só ler, é queimar uma etapa extremamente importante do processo. E nós não queremos queimar essa etapa. Eu vou submeter a apreciação do plenário. E os deputados e deputadas que concordem com a inversão de pauta, permaneçam como se encontram. A inversão de pauta. A inversão de pauta. A inversão de retirada. Quem for a favor da inversão, permaneça como se encontra. Que foram... Depois retido. Requerimento retido. Foi mantido a rejeição. Foi aprovada a inversão. A inversão não cabe verificação. Ah, sim. Tudo bem. Tudo bem. Verificação concedida. A presidência solicita as senhoras deputadas, aos senhores deputados, que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Vamos votar o MDB. Vai orientar, vai orientar. Presidente Iudo Rocha. Para orientar aqui. Presidente. BRB tem a obstrução. Orientação. Presidente, se me permitir. Como vota o PT? Senhor presidente, nós vamos votar contra a inversão pelos argumentos que já apresentamos em outros momentos. É verdade... Questão de ordem, presidente. É verdade. Presidente, questão de ordem, por favor. Porque acho que é importante o procedimento. O PCdoB não pode pedir verificação sozinho. Há uma cor de procedimento. Pode. Pode ser. Tem que ter apoio de plenário. Ah, tem. Deputada Maria do Rosário, vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, o nosso posicionamento é contrário à inversão para que este plenário possa produzir um diálogo maior. De fato, quando nós falamos no sistema político e eleitoral, tendo cada um de nós mesmo vivido o processo eleitoral, nós sabemos que ele se relaciona diretamente à qualidade da democracia e que ela precisa ser melhorada continuamente, muito, no Brasil. No entanto, não é prudente analisarmos e votarmos sem que as bancadas tenham o maior conhecimento. Neste sentido, nós conversamos com o senador José Serra, conversamos com o relator Betinho, participamos de reuniões, acreditamos que é possível se desenvolver um caminho de diálogo, mas que este diálogo não está construído no presente momento, no atual momento. Então, o PT se reserva o direito, por ter uma posição congressual, de levar o texto sugerido pelo deputado Betinho para uma reunião da bancada. E, por isso, nós não podemos votar essa matéria sem a autorização devida à partidária e nos mantemos com o princípio da proporcionalidade como uma questão importante. Historicamente, o PT tem uma posição por voto em lista, estamos abertos ao diálogo, eu não quero fechar portas de diálogo, mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, nós não estamos maduros e em condições, não se trata só do PT, de votarmos agora, neste momento, em fim de legislatura, e não consultamos efetivamente a bancada em reunião, o que o líder exige seja feito antes dessa votação. Obrigada. Como vota o PP? Avante. MDB. PT é não ou obstrução? MDB vota sim. MDB sim. Como vota o PSDB? Presidente, eu gostaria de falar aqui, orientar sim a nossa bancada, a inversão, mas apenas fazer alguns esclarecimentos. Presidente, que seja garantido a minha palavra. Só um minutinho, deputado Betinho Gomes. Quero pedir silêncio no plenário para garantir a palavra ao deputado Betinho. Presidente, pela divergência interna no MDB, o Hildo me pede que libere o partido. O meu voto é sim. Progressista libera. MDB liberado. Palavra do deputado Betinho Gomes. Presidente, eu não ia entrar na questão de mérito, até porque essa etapa não chegou. Mas, primeiro, orientamos sim a bancada do PSDB e dizer que esse projeto, ele já está aqui há algum tempo. Nós tentamos, inclusive, analisá-lo antes das eleições, não foi possível. Após as eleições, foi apresentado aqui um pedido para que viesse a pauta. E, acatamos várias sugestões. Eu, honestamente, acho que não é correto dizer que não houve sugestões acatadas. Nós acatamos muitas delas, inclusive, numa perspectiva de consolidar um acordo. Dizer que não teve o tempo necessário, eu acho que não é correto. Embora nós possamos ter mais tempo para debater, não há problema. Eu abri mão, inclusive, semana passada, para construir um acordo aqui, um acordo que pudesse garantir aqui conforto para as bancadas. Isso foi feito. Nada impede que nós continuemos a debater esse assunto. Mas, já que foi colocada aqui questões de mérito, quero dizer que nós buscamos garantir o caráter de... ...no presente. Atendendo, inclusive, a sugestão do PT de tornar a proporção 60% a 40% de votos em listas e votos em distritos. Nós fizemos um ajuste necessário para que o Tribunal Supereleitoral, não a Justiça Eleitoral, como estava no projeto, fosse responsável pela divisão dos distritos. A cota feminina que nós estamos aqui aplicando é a mesma que está em vigor na atual legislação de 30%. Nós fizemos um ajuste em relação aos suplentes para garantir que ficasse claro como seria a condição dos suplentes das listas. Nós fizemos um ajuste na questão da fidelidade partidária para aplicar a lei dos partidos atuais e também estabelecemos a amarração em relação à cláusula de desempenho para que o voto na lista fosse o parâmetro no sentido de garantir a aplicação da cláusula de desempenho. E, obviamente, eu compreendo mais uma vez que as bancadas queiram discutir. O PT aqui está colocando novamente a necessidade de discutir sua bancada. Tudo bem, não há problema nisso, mas eu quero apenas lembrar que esse assunto foi trazido essa semana passada e o próprio PT propôs o acordo que aqui nós estamos tentando construir. Então, eu acho que é importante fazer esse registro para que não fique a impressão de que nós estamos atropelando o debate e que, nesse instante, queremos apenas fazer a leitura do projeto. Agora, presidente, esse parlamento, obviamente, está em fim de mandato, mas não nos tira a legitimidade. Nós fomos votados, somos tão deputados quanto os demais que vão entrar. Temos a legitimidade. Se for assim, a gente não pode mais discutir nenhum projeto. Se esse plenário acha que não tem legitimidade para debater nada, então vamos parar a discussão de todos os projetos, porque nós não temos mais autorização de ninguém. Então, se esse for fato. Então, a discussão aqui é apenas em torno dessas alterações. Repito, nós colhemos as opiniões e buscamos atender a maioria das posições que foram possíveis consensuar nesse momento. Nada impede que não possamos evoluir daqui para frente. Mas, de toda forma, a orientação PSDB é assim pela manutenção dos itens de inversão. Senhor presidente, o PSDB libera porque não há unanimidade em torno do tema. Senhor presidente, o PT passa para obstrução. Senhor presidente, o PROS encaminha pela obstrução. E apenas para esclarecer, senhor presidente, não tem ninguém ingênuo aqui, muito menos as mulheres, porque a maioria das conquistas que nós tivemos se deram nos tribunais, inclusive a do fundo partidário e a do fundo eleitoral. Você dizer que garante 30% de vaga para as mulheres no sistema proporcional, onde quem tiver mais voto entra, é completamente você estabelecer uma regra de três nomes de homens e um nome de mulher numa lista fechada, em que você tem que seguir essa regra e essa proporcionalidade. Então, é completamente diferente dizer que está garantindo 30%. 30% de uma lista aberta é uma coisa, 30% de uma lista fechada é outra completamente diferente. PR libera a bancada, senhor presidente. PR libera. Deputado subtenente Gonzaga. Senhor presidente, o PDT vai votar não à inversão. O PDT tem uma posição contrária a essa proposta, um diálogo com os nossos deputados aqui da bancada e da comissão. E eu quero também manifestar em relação ao nosso segmento. O PDT mantém na Constituição a vedação, a filiação partidária para os militares. Então, se nós estamos propondo lista fechada e uma lista decidida pelo partido, então esse é um segmento que sequer terá o direito de compor essa lista, porque não tem vida partidária. Então, nós precisaríamos primeiro, no nosso caso, de superar a vedação constitucional da filiação partidária para depois a gente pensar nesse modelo. Mas não é só o caso dos militares. Nós temos a vedação, mas outros segmentos têm voto de opinião, têm representação de classe. E não vejo que essa representação de classe, que é o mal da política brasileira, não é ela que gera sub-representação aqui na Câmara dos Deputados, no Senado. É outro modelo, talvez o financiamento sim gera sub-representação, mas não é os erros da política, não está necessariamente na representação também de classe aqui. Portanto, é por princípio, nós votamos, temos a posição contra o método desse projeto, e reconhecendo todo o esforço que o deputado Betinho tem feito para atender as nossas reivindicações, atender as nossas análises, mas temos uma posição de mérito contrária, e, portanto, votamos nesse momento pela não inversão da pauta. PSB, presidente. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PSOL tem uma posição histórica contra o voto distrital. Eu quero dar um exemplo aqui da Inglaterra. Um partido, partido liberal na Inglaterra, uma vez fez 25% dos votos, 25% dos votos nominais, e não elegeu um único parlamentar em 625. Nenhum. Ficou tudo com o trabalhista e o conservador. Segundo, nós vamos prefeiturizar a eleição. Mas eu queria falar também do timing. Nós já discutimos reforma política aqui muitas vezes. Vários relatores, os últimos anos todos, desde o Caiado, o Henrique Fontana, a última reforma política, discutimos isso tudo e não prosperou. Ué, não vai ser num final de legislatura que nós vamos discutir essa questão. Entende? Isso não é assim. Obrigado, presidente. Segundo, eu acho que é inconstitucional. Seria que ser por medida provisória, por PEC, emenda condicional. É uma mudança drástica, porque, veja, nós vamos ter que construir distritos. Construção de distritos, a experiência internacional, mostra uma dificuldade enorme, inclusive um oportunismo enorme, nesse debate. Além de todas as outras questões, essa questão dos 60 a 40, ou 50 a 50, mesmo a questão das mulheres, que eu acho também incompleta, não resolveria o problema, o debate agora, de última hora, não é viável. E quero finalizar, só nesse resumo, dizendo o seguinte, querem voltar ao financiamento empresarial privado de campanha. Já tem uma pesquisa com os deputados, novos, inclusive, e não se conseguiu superar isso, fazer campanha olho no olho do eleitor. Então, quer-se voltar ao financiamento privado empresarial de campanha, e isso tem tudo a ver também com as campanhas para o voto distrital, porque é, na verdade, o voto majoritário, e precisa de recursos para isso aí. Não é o momento de discutir essa questão. Deputado Tadeu Alencar. O pessoal está em obstrução. Presidente, o PSB orienta, sim, ao requerimento único de inversão de pauta. Nós temos um debate na nossa bancada, boa parte dela concorda com o sistema distrital misto. A gente acha que essa é uma discussão importante, não conseguimos fazê-la de modo adequado. Em outros momentos, onde houve comissões que discutiram a reforma política, não tem para a gente nenhuma importância que isso esteja sendo discutido no final da legislatura. Tem tantos temas importantes sendo discutidos aqui nessa casa, e ninguém está questionando a legitimidade de que eles possam ser legitimamente e plenamente discutidos e, eventualmente, deliberados e aprovados. Portanto, nós orientamos, sim, inclusive, porque o item 2 da pauta invertida, se aprovada, é o PDC 956, da minha relato-condutoria, que discute exatamente a suspensão de resoluções que estão a causar muitos prejuízos às garantias no que diz respeito ao sistema de saúde das empresas estatais, de modo que a nossa orientação é sim. Deputado Senador Marcos Rogério. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, essa é uma matéria realmente com grau de polêmica que divide a comissão. Eu tenho a compreensão de que é uma matéria absolutamente inconstitucional, por vários aspectos, para além de ter conteúdo que deveria ser apresentado pela via do emendamento constitucional, há uma outra situação, uma outra condição, que reputo da maior importância à reflexão, que é a violação ao princípio do voto direto. E, para mim, há aqui uma violação ao núcleo duro da Constituição Federal. O voto no Brasil é direto, secreto e universal. Portanto, o voto em lista me parece caracterizar o voto indireto, com impedimento claro da Carta... Com impedimento claro da Carta Republicana de 88. Por essa razão, Sr. Presidente, e é a minha ponderação inicial, mas eu quero discutir a matéria. Penso até que se essa matéria avançasse nesse momento, dificilmente esse texto passaria da CCJ. Então, meu encaminhamento é no sentido de, sim, manter a inversão para enfrentar o tema, inclusive com suas inconstitucionalidades. Sr. Presidente, o PTB, que está em bloco com o PROS, também acompanha a obstrução. Queria chamar a atenção dos deputados para dois outros aspectos também nesse projeto. Primeiro, deputados estaduais concorreriam na mesma eleição em distritos diferentes dos deputados federais. Imagina essa campanha. Segundo, a matéria é oriunda do Senado Federal. Ela não altera em nada a vida dos senadores. A Casa, o Senado Federal não é alterado. Só altera a Câmara dos Deputados. E nós vamos aprovar alguma matéria para deixar a palavra final ser do Senado? Isso é um absurdo. Isso, por si só, já seria o suficiente para não permitir que uma reforma política que só altera a Câmara dos Deputados partisse do Senado. Eu comunico aos deputados que o painel está... A votação já está aberta. Alguns deputados que se encontram presentes não votaram. Inclusive o deputado Betinho Gomes. Já votou? E eu vou deixar aberto até às 11h30. Boa, presidente. Deputado Rubens. Senhor presidente, o PCdoB vai encaminhar a obstrução. Essa matéria de instituir o voto distrital misto, nosso partido PCdoB tem uma posição fortemente contrária. Não participei de nenhum acordo semana passada. Se tivesse participado, não teria nenhuma dificuldade em cumpri-lo nesta semana. Mas esse é um assunto sobre o qual nós não faremos acordo. Enquanto ele estiver em votação, nós estaremos fazendo obstrução em relação a essa matéria, porque ele ofende o artigo 45 da Constituição Federal, que determina o sistema proporcional e também a questão do voto direto, como bem disse o deputado Marcos Rogério anteriormente. Mas esta votação é requerimento de inversão de pauta. E sobre ela eu me manifesto com um desejo, de salvar a ordem do dia da CCJ. Pela orientação dos partidos, a enorme quantidade de partidos em obstrução, a enorme quantidade de partidos liberados, mostra-se a resistência a este projeto. Votar contra a inversão é votar a favor da pauta da CCJ, para que nós possamos dar continuidade na ordem do dia, com várias matérias para serem votadas, tirando aqueles pontos que são mais polêmicos, que pelo painel demonstram claramente que não serão votados hoje e dificilmente serão votados nesta legislatura. Portanto, eu faço um apelo aos líderes para que, consultando o painel, percebamos que esta matéria não será votada hoje, é melhor nós retirarmos o requerimento de inversão de pauta, para que possamos votar a pauta ordinária da CCJ. No mérito do requerimento, o PCdoB vota obstrução. Deputado Silvio Torres. Presidente, só para um esclarecimento, não sei se a proposta do deputado, ele está propondo a retirada, foi ele quem pediu a votação nominal, está propondo a retirada da votação nominal e, nesse caso, seria obedecida a inversão solicitada desde o início? Deputado Rubens, V. Exª que solicitou a votação nominal desse requerimento? Foi. Da inversão? Isso. V. Exª retira esse... Não. Só se tiver a retirada do requerimento da votação da inversão. O apelo é para rejeitar a inversão ou retirar de pauta o projeto. O que nós estamos votando é exatamente a inversão. V. Exª não quer que seja votada a inversão de pauta. Não, Sr. Presidente, eu quero que seja rejeitada a inversão de pauta. Sim. Votada ela foi já. Ela foi aprovada. Segundo o Presidente, ela declarou. Ah, sim. Ela foi aprovada, o deputado pediu a votação nominal. A verificação, ok. Então, mas... O pedido é para que seja rejeitada a inversão ou retirada o projeto da pauta, que, desta forma, dar-se continuidade à pauta da reunião da CCJ. Entendi. Presidente. Então, deputado Silvio, eu vejo que é a possibilidade de retirar essa votação nominal. Porque esse é o item da retirada. É a retirada do projeto da pauta. Eu queria consultar a V. Exª se haveria possibilidade de ser pedido vista desse projeto antes que ele fosse votado. Bom, para ser pedido visto, nós temos que fazer a leitura do projeto. Chegar no item. Aí precisa da quiescência de todos para que a gente possa chegar no item. pode ser solicitada vista antes mesmo da leitura. Eu vou fazer isso. Senhor presidente, mas não tem nem ordem do dia ainda. Sim, mas aí, com esse acordo proposto, nós votaríamos a inversão e no momento do item seria concedido vista antes mesmo da leitura, como foi colocado pelo deputado Luiz Couto. Dentro da nossa intervenção, eu, infelizmente, nesse assunto... Mas nós temos que retirar os requerimentos de retirada. Seu presidente, durante a minha intervenção, eu afirmei, infelizmente, nesse assunto, eu tenho uma posição partidária de não fazer nenhum tipo de acordo. Portanto, nós faremos obstrução para que não chegue nem na ordem do dia, seu presidente. Não tem acordo. Não, não é a nossa fraxe, mas é um assunto muito sensível ao nosso partido. Presidente. Só para lembrar, que tem dois requerimentos aí na mesa ainda, nominal de retirada e retirada. Nós não podemos ter de vista antes de ler o relatório, nós não chegaremos lá. No acordo, teria que ser retirado todos esses requerimentos do deputado Luiz Couto. Presidente, eu só queria registrar que nós estamos votando um requerimento único de inversão de pauta. Então, a decisão que for tomada aqui, ela atingirá a todos os pedidos de inversão de pauta. Exatamente. Senhor presidente, eu creio que seria interessante você dar um prazo. Porque a casa tem inúmeras demandas e ainda que as matérias sejam todas importantes, se não resolvermos num pouco tempo, é porque há uma opinião política. E nós já declaramos a nossa posição, nós precisamos dialogar sobre o projeto na bancada. Então, nós seguimos o PCdoB na sua solicitação. Então, eu gostaria que, V. Exª, se tivesse condições, desse um prazo para fechamento. Um prazo? O prazo para... Já está determinado. Às 11h30. Às 11h30. Presidente. Pensei que V. Exª estava querendo que eu retirasse de ofício, o que não é mais possível devido ao novo acordo de procedimento das comissões. Presidente Daniel, vejam bem. Duas semanas debatendo esse assunto. Nós buscamos a flexibilidade para permitir o debate. propusemos acordos e, infelizmente, não avançou. O deputado Silvio Torres acaba de propor algo que seria a sugestão da retirada do requerimento e a concessão das vistas. Ou seja, isso se nega. Nós estamos propondo aqui soluções e ninguém quer fazer acordo nem, porque não quer se debater nada. Então, essa relatoria aqui está fazendo todo o movimento necessário para permitir que o debate flua, que os parlamentares se posicionem. Nós continuamos com a legitimidade do voto dado há quatro anos atrás. Temos a condição plena de debater determinados assuntos. E estamos aqui fazendo mais uma sugestão. Nós fizemos várias sugestões de encaminhamento. Mais um agora. Se retira o requerimento da inversão e se concede as vistas. e não tem acordo de nenhum tipo. Eu acho que isso não é normal. Essa é uma casa de acordos, de entendimentos políticos. E não se quer nem isso. Nós já estamos abrindo mão da leitura, que foi o que se ajustou a semana passada. Agora, se faz uma nova sugestão e simplesmente se nega, então, não pode se exigir desta relatoria flexibilidade, porque nós estamos sendo flexíveis. Nós estamos sendo ponderados. Nós estamos buscando fazer o debate. Não estamos exigindo nem votação. Estamos apenas querendo que o assunto possa avançar para chegar ao ponto de discussão. Agora, o deputado Silvio Torjo faz uma nova sugestão. Infelizmente, foi negado. Então, não é culpa nossa não se construir nenhum tipo de entendimento nesse momento. Deputado Rubens, eu solicito a vossa excelência novamente, talvez, a compreensão para que a gente pudesse atender esse acordo proposto pelo deputado Silvio Torres. Acho que ele é bastante racional. Não haveria nenhum prejuízo para ambos os lados aqui e poderíamos seguir com a ordem do dia com os demais projetos. Também não estou aqui dizendo que, deputado Rubens, teria qualquer compromisso de pautar novamente esse projeto? Iríamos observar os prazos concedidos das vistas e se não construir um acordo, talvez nem voltaria para a pauta mais nesse ano. Mas acho que era justo essa solicitação e essa proposta do deputado Silvio Torres. Sr. Presidente, a inflexibilidade não é uma marca minha. É verdade. É uma exceção nesta matéria. Portanto, eu mantenho o pedido de verificação. Infelizmente. presidente, presidente, está claro aqui que a maioria não quer votar esse projeto. Então, se quem está pondo obstrução colocar sim pela inversão e a gente votar o requerimento de retirada de pauta, vai derrubar o projeto. Vai retirar de pauta o projeto. Então, eu não vejo por que fazer a obstrução, é um apelo até que eu faço aos outros partidos. Vamos votar sim para a inversão e depois a gente vota sim para o requerimento de retirada que a maioria vai votar sim. Que está claro aqui que a maioria é contrária. É uma outra proposta. Igualmente positiva, deputado Ricardo Isagora. Nossa Excelência precisa convencer outros colegas aí do plenário em relação a essa proposta. senhor presidente, senhor presidente, deputado Edio, senhor presidente, as facetas do projeto Oriundo Senado que já foram levantadas aqui, se pararmos só nestas análises ainda que pontuais, o PR já tem motivação suficiente para ser contra qualquer avanço nessa matéria. A Câmara dos Deputados deve estar escaldada de dar a última palavra em assuntos nossos ao Senado da República. Nós não podemos aprovar essa matéria do jeito que veio de lá, mesmo que nós possamos fazer pontuais alterações e mandar de volta para a palavra final ao Senado. porque o Senado é o zero e o vezeiro em mandar normas para cá alterando comportamentos dos deputados. E esta Casa tem se pautado sempre numa posição respeitosa ao Senado e a reforma, a mini reforma política é uma prova cabal do que eu estou falando, em que nós em nenhum momento propusemos alterações no cotidiano daquela Casa da República. Portanto, o PR já manifesta que antecipadamente contrário à essência do projeto, não é em alguns pontos do projeto, nós somos contra a essência do projeto. Deputado Rubens, nós temos aqui requerimento de retirada do projeto do deputado Ivan Valente, o deputado Glauber Braga, o deputado Hugo Mota, do deputado Hildo Rocha, se nós aprovássemos a inversão de pauta, com toda certeza nós não conseguiríamos avançar no primeiro item que é o projeto cujo relator é o deputado Betinho. Eu sugiro a vossa excelência que a gente pudesse votar a inversão, não conseguiríamos avançar no projeto e aí tentaríamos construir um acordo de vistas ou para retirada com a quiescência do plenário e seguiríamos com a ordem do dia. Presidente, do ponto de vista da praxe legislativa, isso dá a diferença de uma semana que é justamente o prazo de poder se pedir vista ou não. Por isso, ainda mais adiantado que será pedido vista tão logo que se abre a ordem do dia... Eu não estou dizendo que nós vamos pedir vistas, podemos retirar o projeto depois, votar o requerimento. Não, senhor presidente, se vossa excelência abrir a ordem do dia, poderá ser pedido vista a qualquer tempo, não necessariamente só no item a ser votado. Não, primeiro é depois de vencido o requerimento de retirada, não pode ser pedido vista antes não. Por isso que eu estou dizendo, fazendo essa colocação à vossa excelência. senhor presidente, eu insisto, até o coro por si só está baixo, agora que temos 19 deputados, ou seja, é uma matéria que a comissão não quer votar. Sim, deputado, 19, porque existem os partidos que estão em obstrução. A partir do momento que nós avançarmos na inversão da pauta, nós poderíamos colocar um requerimento de retirada de pauta e, ao invés de obstrução, aqueles que são contrários, votar pela retirada, nós alcançaríamos o coro e seguiríamos com a ordem do dia. Essa é a proposta. Entendeu, deputada Maria? Hoje, obrigado, deputado Rubens. Nós, com toda certeza, seria aprovado o requerimento de retirada do projeto. Tem coro para retirar? Sim. Senhor presidente, consultando aqui os partidos que estão em obstrução, pouquíssimos concordam com a proposta. Portanto, infelizmente, hoje eu não posso fazer a retirada da verificação. Senhor presidente, eu queria falar. Presidente, já que o PCdoB não quer acatar o acordo, eu quero informar que no pedido de retirada nós vamos pedir também verificação. Pronto, então, na realidade, senhor presidente, o que nós queremos saber é o seguinte, esse projeto é inconstitucional, ou seja, para mudar a legislação, tem que ser uma PEC. o Senado manda tudo para cá porque lá, ou seja, o que vem de lá é, ou seja, passa tudo, não há, não há qualquer, o que deveria ser uma casa revisora passa a ser agora uma casa propositiva de projetos, de emendas constitucionais, daqui a pouco nós teremos, ou seja, já aqui para dizer. Então, não há possibilidade nenhuma de que nós possamos votar qualquer matéria no sentido de que nós votamos e, ou seja, uma reforma eleitoral onde, efetivamente, vários dispositivos foram derrotados, não há possibilidade. Há outros projetos que nós temos que votar aqui que são projetos que nós estamos tentando aqui fazer sempre acordados, é acordar, mas esse não tem acordo, não tem acordo. O Betinho está querendo dizer que a gente, ele está querendo colocar uma corda no nosso pescoço, não é acordo não, é a corda no pescoço da gente para a gente ter que aceitar um projeto que é inconstitucional. deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, só para que conste no painel, o Podemos também é contrário a esse requerimento porque não há consenso na casa. Podemos não. Senhor presidente, senhor presidente, Jutaí Magalhães aqui. Deputado Jutaí. Olha, como eu estou ouvindo muitas pessoas falarem, muitos deputados, que o projeto é inconstitucional, eu quero dizer que a minha visão é que o projeto é inconstitucional, não há dúvida alguma, passou no Senado, passou pela avaliação técnica, inclusive tem um depoimento do ministro Toffoli que diz que essa questão é uma questão absolutamente condicional e é possível que seja tratada da forma que está sendo tratada pelo relatório, o excelente relatório do ministro, ainda ministro não, o deputado Betinho. É óbvio que a gente compreende que alguns setores da sociedade, alguns partidos têm uma visão contra o voto distrital. É uma questão ideológica, uma questão filosófica, uma questão de realidade sua nos seus estados, inclusive o seu próprio projeto pessoal de eleição, a gente compreende tudo isso. Pessoas que são de corporações, eu compreendo, pessoas que são de corporações, pessoas que são, que têm características estaduais, de rede social, tudo isso a gente entende. agora, eu pessoalmente sou a favor do voto distal misto, acho que o modelo atual está superado, porque distancia o eleitor do candidato, a Bahia tem 417 municípios, do estado, do tamanho do estado, do país, como a França, então você fazer uma campanha no estado inteiro, isso aumenta imensamente o custo só de deslocamento, de propaganda, de mobilização, é uma coisa que é absolutamente fora da realidade de uma campanha que a gente deseja com custos mais baratos, só deslocamento de carro, de avião, de risco, e, por exemplo, eu sou votado, eu fui eleito oito vezes deputado federal pelo voto proporcional, sou votado em 10 micro-regiões da Bahia, 10 micro-regiões. A distância, a distância de Salvador a Mucuri, Nova Viçosa e Teixeira de Freitas no extremo sul é em torno de 900 quilômetros. Eu sou votado no Oeste, é mais fácil eu estar, sair de Brasília para Correntina, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, é mais perto do que sair de Salvador, que também são a 900 mil quilômetros de distância. Você imagine você ser votado num estado que tem distâncias de mil quilômetros, 900 quilômetros, 800 quilômetros. Então, isso daí é absolutamente irracional. Você cria uma situação que uma parcela grande não é votada com conhecimento nem do eleitor quem é o candidato. Ele vota por intermédio de terceiras pessoas que passam a ser intermediários do voto e que fazem com que esse voto chegue através de custos, de pessoal. isso daí é algo que desvirtua a representação política. Temos regiões subrepresentadas, nós temos principalmente as regiões metropolitanas, são subrepresentadas porque você dispersa os votos com inúmeros candidatos e praticamente não se elege ninguém das regiões metropolitanas. Temos uma região na Bahia nessa eleição, a região do Sul, a região do Cacau, que não elegeu nenhum deputado. Nenhum deputado de uma das regiões que foram mais ricas da Bahia, não tem um único deputado federal, um único deputado estadual. Então, essa realidade me fez, quando eu era mais novo, eu também, eu vi aqui argumentações dizendo destrói a representação, esmaga as minorias, por isso que o voto é de cital misto. Eu também sou contra o voto de cital puro porque você esmaga as minorias, mas com a lista partidária, com a possibilidade da discussão dos temas regionais, você cria condições de você fortalecer a representatividade. Eu já fui defensor do voto proporcional, mas ao longo dos anos fui vendo que é um processo que amadureceu para se compreender que esse modelo está superado, está falido e é um modelo que você vai continuar sempre dificultando a representatividade de todas as regiões, o barateamento das eleições e a identidade mais profunda do eleito com o eleitor. Por isso eu defendo o relatório do deputado Betinho, acho e defendo que é constitucional e espero que um dia o Brasil compreenda que essa é uma reforma política extremamente positiva. compreendo que os de corporações sejam contra, compreendo que os histriônicos sejam contra, mas eu quero que o Brasil seja uma coisa mais sensata, mais identidade com o eleitor, que não acabe a eleição, presidente, só para encerrar, quando acaba a eleição você faz uma pesquisa 60 dias depois da eleição, 80% do eleitor não sabe quem votou. óbvio que esse modelo não funciona, por isso gostaria que nós avançássemos na discussão para discutirmos esse tema. Deputado Samuel. Senhor presidente, nós já estamos com o outro. Eu vou garantir a palavra do deputado Samuel. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou continuar falando. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero falar também, senhor presidente, vamos encerrar. Senhor presidente, senhores deputados, o debate é da maior importância, ele não pode, não há motivo para que ele seja adiado, protelado. Não há nada mais importante, senhor presidente, do que estabelecer bons critérios para escolhas. Em tudo, tudo que você escolhe, você procura estabelecer algum critério. Escolher políticos deve-se ter como princípio os melhores critérios possíveis para que se tenha como consequência a escolha de bons políticos. Até na feira, quando a gente vai escolher um tomate, a gente estabelece algum critério. Quanto mais para escolher político. Se vai escolher tomate, você olha, você pega, você aperta. Não é possível que o nosso sistema não possa ser melhorado. Ele é completamente diferente do que se tem no mundo. e o que nós temos que ter como preocupação são duas coisas. Primeiro, é que na escolha seja uma escolha barata, que ela custe pouco e que ela seja simples do eleitor entender. Nós temos que nos colocar no lugar do eleitor. Isso são princípios importantes. E o segundo, é que como consequência da escolha, se garanta um bom mandato. não adianta ter um critério simples, como o distritão que queriam aprovar aqui, ah, escolhem-se os mais votados do Estado e depois não se garante um bom mandato. Porque quando o mandato é isolado, é personalista, como que é o que está ocorrendo, ou corporativo, que cada vez se aumentam mais os representantes de corporações, ou quando é personalista e individualizado, cada um por si, cada um se elege por si, o que ocorre é que ele é capturado pelas corporações com muita facilidade. No momento em que ele pensa que é forte, ele é fraco, porque as corporações vêm e capturam aquele deputado. É importante que se tenham mandatos coletivos, mandatos em que o deputado possa representar todo o segmento da sociedade, como é no distrital, que ele representa o trabalhador, ele representa o patrão, ele representa o católico, ele representa o evangélico, ele representa o militar, ele representa o civil, esse é o voto distrital, ele representa todo o segmento daquela comunidade. E na lista você fortalece partidos, você estabelece o mandato coletivo, onde a pessoa não atua mais individualmente, ele tem que atuar partidariamente. vai votar por idade mínima? Não é cada um por si, é uma decisão partidária. Esse conjunto é importante para se estabelecer um mandato adequado, não só a escolha, mas um mandato bom para a sociedade. Nós estamos cedendo, o meu partido, em princípio, e eu particularmente, sou a favor do voto distrital puro, mas nós estamos cedendo para compor com a lista. E tem partidos que são a favor da lista, que devem compor também para que metade ou 40% sejam pelo distrito. O que nós temos é que caminhar com essa discussão, ajustar alguns detalhes para melhorar o nosso sistema em favor do eleitor, para que ele fique mais próximo, para que ele participe mais do mandato do deputado. O que impede uma discussão, uma leitura de um relatório sem prejuízo de melhorias do projeto, sem prejuízos de incorporar novas coisas ao projeto. É só uma leitura. Nós precisamos avançar nesse debate em favor do eleitor e do nosso sistema e de um mandato melhor. É só isso. Deputado Danilo Fortes, deputado Fábio Souza e deputada Clarice. Eu entendo o que os colegas querem falar. Eu acho razoável, mas V. Exª deu a sua palavra como presidente. Eu só penso que você inserre. Está claro que não vai alcançar o coro. Vamos dar garantia a palavra. V. Exª teve tempo para a senhora falar. Vamos deixar só dois deputados falando. A democracia é a expansão do debate. Deputado Danilo Fortes. Todo respeito e carinho para a deputada Rosário. Deputado Presidente, a matéria eleitoral é uma matéria constitucional. Inclusive, quando esse debate foi feito na reforma política que a gente não conseguiu fazer no desejo e na profundidade que o Congresso Nacional queria e que o povo esperava, foi exatamente o que ocasionou até esse debate político falso e essa hecatombe eleitoral que fez com que, inclusive, muitos dos parlamentares que achavam que estavam fazendo uma reforma política para se beneficiar dela foram vítimas dessa própria reforma política. Nós mudamos o modelo de financiamento das campanhas, mas não mudamos as regras do processo eleitoral. E ainda muitos dos que foram eleitos para a nova legislatura pagarão um preço muito caro, com certeza, agora com a apuração das prestações de conta, com a apuração dos abusos do poder político, do poder econômico, que até diversou em todos os estados brasileiros, principalmente nas eleições proporcionais, que ainda vai ter muita gente que vai responder por isso. para não repetir os mesmos erros e para seguir, inclusive, a necessidade das mudanças que o povo desejou nas urnas e que foi colocada nas urnas e que depositada, inclusive, hoje, na figura do presidente eleito Jair Bolsonaro, é necessário também que o Congresso Nacional entenda o seu papel. O nosso papel é discutir as matérias, o nosso papel é votar, mesmo que, às vezes, você não ganhe, você não avance, mas só em fazer o debate, e só em colocar a proposição em andamento no processo legislativo, você está buscando uma proximidade com o conjunto da sociedade. E essa CCJ, que tem tantos talentos e está aqui, exalado o relatório do deputado Betinho, que precisa ser reconhecido, precisa ser debatido. Não é toalhando o debate que nós vamos avançar. O distrital misto é uma evolução. O distrital misto é uma... Deputado, para concluir, só para concluir. O distrital misto é uma resposta de avanço, inclusive, condizente com as mudanças que nós fizemos no passado. Se nós mudarmos o financiamento de campanha e não mudarmos a forma de fazer a eleição, mais erros e o retorno da corrupção eleitoral e do desprestígio dos políticos vai se acumulando e cada vez a categoria ficará mais desgastada aparente a opinião pública. Então, se a gente quer avançar, vamos debater com clareza o distrital misto que é apenas isso que nós estamos pedindo a essa comissão. Vamos cumprir o que a democracia nos permitiu, debater as questões. Senhor presidente, eu não vejo qualquer problema de ouvir os colegas. O último inscrito, deputado Fábio Souza, eu vou encerrar a votação e depois eu passo a palavra à deputada Clarice. Deputado Fábio. Senhor presidente, eu só vou fazer um questionamento à vossa excelência e à assessoria de vossa excelência. Caso o projeto que nós estamos querendo discutir, porque ainda não está nem sendo discutido o projeto, caso ele seja aprovado, ele volta ao Senado para que o Senado tome a palavra final, certo? Certo. Caso o projeto seja rejeitado, ele volta ao Senado para a palavra final? Não, ele para aqui. Eu estou fazendo esse questionamento porque eu ouvi algumas argumentações de meus colegas dizendo que essa comissão não quer votar o projeto, enfim, tem o direito, cada partido faz a sua manifestação, enfim, portanto, é a manifestação política, no caso. Eu pergunto à vossa excelência e aos meus colegas, por que não deixar o projeto ser discutido e já que a maioria para rejeitar, pelo menos, é argumentos que alguns estão utilizando, não se rejeita o projeto, senhor presidente. O projeto sendo aprovado também, ele vai a plenário, deputado, ele não tem o caráter conclusivo da comissão. Exatamente, mas caso ele seja rejeitado aqui, acaba, certo? Sim. Não é isso? Então, já que, pelo menos, os argumentos dos meus colegas, pelo menos os que eu ouvi, são que essa comissão não quer votar, não quer isso, não quer aquilo outro, por que não permitir que o projeto seja votado, ser discutido e votado e aí rejeitado, já que, pelo menos, foi o que falaram aqui, a maioria para rejeitar o projeto. Portanto, senhor presidente, meu apelo aos meus colegas é que, no mínimo, nós possamos debater o assunto, debater o projeto. Nós estamos com vários, com certeza, vai haver outras tentativas de protelar a discussão. Então, por que não deixar o projeto ser discutido e assim, já que a maioria seja rejeitado e acaba com essa discussão de vez, senhor presidente? Fica aí o meu questionamento. encerrada a votação. Sim, 15, não, 6, duas abstenções. Não houve coro suficiente. Deputada Clarissa Garotinho. Presidente, só para responder aqui ao deputado Jutaí Júnior, ah, perdão, ao deputado Jutaí, só, com relação à constitucionalidade, com todo respeito ao deputado, eu acho que a gente não pode continuar usando o nome de um ministro que em nenhum momento emitiu nenhum parecer sobre esse tema. eu inclusive falei isso aqui na sessão passada, eu não sei se o Jutaí estava presente, mas ele emitiu uma opinião, ministro Toffoli, numa audiência pública, dizendo que, no entendimento inicial dele, se o modelo distrital misto alemão fosse considerado aqui, não seria necessário uma proposta de emenda constitucional. Só que o modelo alemão não é o modelo do senador José Serra, porque a nossa constituição, ela garante na constituição que o voto é proporcional. E o que diz o modelo alemão? O modelo alemão diz o seguinte, você elege por distrito e você elege na lista. Se o número da lista for superior ao número de vagas disponíveis, você tem um fator de correção que elege mais deputados do que prevê o sistema alemão. Então, por exemplo, o sistema alemão prevê 598 deputados. Hoje, tem lá eleitos, na última eleição, 709 deputados, porque tem um fator de correção. Esse fator de correção garante a proporcionalidade. No nosso caso, não. No nosso caso, é o seguinte, ele está propondo 40% no modelo distrital e 60% no modelo de lista. Prevalecendo o distrito, se for necessário, fizer um número menor na lista e um número maior pelo distrito, você tira da lista e complementa o distrito, prevalece o majoritário. Então, isso quebra a lógica do voto proporcional. Não é um modelo alemão, não tem um fator de correção, então, ele é claramente inconstitucional. em virtude da falta de correção durante a verificação de votação, encerro os trabalhos antes de convoco para terça-feira, 11 de dezembro de 2018, reunião deliberativa ordinária, às 14h30min, para a deliberação da pauta a ser publicada. Está encerrada a reunião. Presidente, você não vai incluir mais esse item na próxima sessão para derrubar a sessão, né? Eu chegarei 9h30min para garantir a inversão se tiver na pauta. Só chega 10h30min. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto